Mais conhecida pelas temperaturas particularmente baixas, no inverno, a Sibéria combate atualmente dezenas de fogos florestais amplificados por fortes ventos que fizeram mais de uma dezena de vítimas mortais e levaram a poluição no ar em várias localidades para níveis extremos. A região de Krasnoyarsk, onde se registrou o maior número de mortos, declarou o estado de emergência.